Fala rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, não só meu, mas de todo mundo que assiste o canal, é nosso. Seja muito bem-vindo aqui com o Imigrante Raiz, o mundo com o destino, beleza? Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo. Galerinha, eu tava pensando, eu cheguei agora, tava em viagem, né? Tava pela Europa, passei Europa, fiz uma boa parte da Europa, né? Terané, o Oriente Médio, fui no Canadá, fui nos Estados Unidos, fui na Austrália também. Vão poder trazer mais informação, né? O porquê de alguns brasileiros estar reclamando de algumas coisas peculiares da Nova Zelândia que não são muito relevantes, as que fazem parte do processo, pra poder estar trazendo essas informações atualizadas, comparadas com outros mundos, com outros países, né? E como eu cheguei na Nova Zelândia agora no ano de 2024, né, mano? É, claro, passei mais ou menos 3, 4 meses, 4 pra 5 meses na realidade, foi. Eu saí antes de setembro, então quase, ou mais, eu não, eu acho que foi mais, quase 4 meses e pouco. Eu passei fora, né, na Nova Zelândia, o canal metendo marcha, o trem, todo vapor. Agora cheguei em 2024, agora é da Nova Zelândia, né? De acordo com o que tá no tema do vídeo aí, a gente vai dialogar. Mas antes de começar, eu quero dar 4 boas aqui, antes era 3, então 4. Mais uma boa aqui pra vocês. A primeira é o TransferWise, o Banco Digital. Tá pensando em sair do Brasil, mano? Dica de experiência, passar da casca do alho, dica de teste na pele, experiência na pele. Mano, não pensa que Banco Inter, Nubank, vai funcionar quando você sair do Brasil, que o banco é perfeito. Cara, tudo que é do Brasil, de lá de fora, na gringa, não funciona perfeito. Agora, qualquer lugar você quer chegar e seu cartão ser aceito, o seu dinheiro que tá lá dentro do banco digital, que você colocou antes de sair do Brasil, as suas finanças, onde você passar seu cartão ser aceito, sem dor de cabeça, ah, essa máquina não passa, fulano, tu tem algum dia pra me prestar? Quem tá passando por isso? Então, não tem fulano, não tem como pegar dinheiro de outro lugar, pra depois pagar fulano, aí fica na pindaíba. Não, não vou comprar não, porque meu cartão não passou. Então, mano, TransferWise, Banco Digital. Vai sair do Brasil pra gringa, tá entendendo? Bota o dinheiro lá do Brasil, tem o dinheiro na conta da Caixa Econômica, Banco Itaú, transfere pro TransferWise, solicita o cartão pra tua casa. Saiu da tua casa pro Brasil, do sal da tua casa, do Brasil afora, você usa em qualquer lugar, só na aproximação. Pum, entendeu? Se você tem iPhone, coloca o cartão digital, faz o cartão entrar digital lá no carteiro digital do iPhone. Ou usa o cartão aproximação, funciona em todo lugar, sem dor de cabeça. A vantagem ainda, tá na gringa, quer transferir dinheiro pro Brasil, tá entendendo? Quer transferir dinheiro pro Brasil, usando o meu link aqui que tá na descrição, você tem 10 transferências gratuitas, fora outros pequenos BNFs, que juntando ao decorrer do tempo, vai ser uma grande vantagem pra você fazer a conta digital aí no TransferWise com o meu link. Beleza? Segunda boa, quer migrar pra Nova Zelândia e não sabe como, não tá perdido. Tem um link aqui nesse vídeo, como migrar pra Nova Zelândia, que na verdade lá eu falo com a documentação que você precisa ter, pra você fazer uma viagem o mais próximo de 100% de certeza de ter progresso, de ter sinal verde, entendeu? Chegar com o pé direito na Nova Zelândia, que é toda a documentaçãozinha que a imigração vai te pedir ali. Então assista esse vídeo aí que eu tenho certeza, 100% aí vai te ajudar. Comprar passagem aérea, vou tá deixando um link também aqui abaixo desse vídeo aqui, como comprar passagem barata, ferro. Cheguei na Nova Zelândia, eu quero procurar emprego, eu sou imigrante raiz, mano. Quero ter um norte de onde começar procurando trabalho. Tem um linkzinho aqui também na descrição desse vídeo, como tu achar trabalho na Nova Zelândia. Qual o caminho das pedras que tu tem que passar pra poder, tu conseguir boas chances de conseguir o teu trabalho ali, sem muita perrengue, aleatoriarismo, sem perder dinheiro, dor de cabelo. Beleza? Vai por mim, assiste aí que vai te ajudar. Beleza? Se mais der longe, começa o videozinho. Cheguei agora em fevereiro na Nova Zelândia, certo? Tava fora aí vendo como é que tá a atualização desse mudão. E o que eu vejo é que 2024 começou muito inflacionado. O mundo inteiro, exceção de ninguém nenhum. Mas os países são mais baixos lá com o Brasil, a Argentina tem um impacto bem maior. Tá entendendo? Apesar de estar instalado no mundo todo essa inflação, ter que começar a 2020 ficar bem inflacionado, mas os países ainda tão bons, os países de primeiro mundo sempre vão continuar na frente. Os que tão atrás, vai lhe errar a bomba. A bomba vai ser maior e mais pressão. Mas os países que já estão em primeiro mundo, já vai ser bem mais amenizado. Continua ainda progredindo, pra quem sai do Brasil e vai pra qualquer lugar do mundo, continua. Mas tá um pouquinho bem mais lento do que era 2019, que era 2020, 2021, 2022. 2024 começou bem lento por causa dessa inflação. Então, falando um pouquinho do meu poder de vista em 2024, correlacionado à vida dos brasileiros que tinha no Brasil. Muitos brasileiros saem do Brasil, às vezes muitos deles. Vou falar da grande maioria, não vou falar da minoria que tem a mamãe e o papai ali pra ajudar, pra dar dinheiro. Ou que a mamãe e o papai ajudou desde quando nasceu a fazer curso e profissionalizar. Por isso você fez uma faculdadezinha ali, mas não continuou ali na profissão. Foi trabalhar a mamãe e o papai, teve tempo a mamãe e o papai. Aí começou na área de administrativa, em administração, é engenheiro. O vídeo não é muito pra essa galera não, mas inclui essa galera. Indiretamente, é pra essa galera também. E tem a galera que tá da situação mais baixa, da situação pobre no Brasil. Aquela galera que, tipo assim, no Brasil a vida toda foi a vida ruim, a vida cheia de obstáculos, a vida cheia de choro, barreira perrengue. No Brasil, a vida todinha assim. Que lutando lá no Brasil, comia só ovo. Só ovo. Eu tô dizendo porque eu cheguei aqui, rapaziada. Tô fazendo esse vídeo que eu cheguei aqui agora em fevereiro. E decidi cair e conversar com meus inscritos, né? Os inscritos antigos que estavam aqui. Comunicar com eles, entrar em atualização com eles. Pra eu saber como é que tá Nova Zelândia em si. Não só meu ponto de vista, não só trazer meu ponto de vista, o meu lado da realidade. Mas trazer o lado da realidade de quem tá aqui há um ano. Quem tá aqui há quatro meses, seis meses. Vamos trazer uma realidade bem real. 100% preto no branco aqui pra vocês. Entendeu? Aí daí fui conversar com essa galera, né? Pô, bicho. Vários. Não só um. Se a galera só no plural. Eu gosto de desenhar desse jeito. Porque tem muito brasileiro que não entende muito o significado das palavras. E através de uma palavra tenta criar no mundo deles, na cabeça deles, uma coisa que não existe. Que é em real. Entendeu? Então eu falei com muitos. Não foram só três, quatro, cinco, seis. Foram vários. E tipo assim... Tão bem, né? Tão bem a galera. Mas alguns... Tirando aqui, que foi esse motivo, a razão de eu criar esse vídeo. Alguns disseram assim, é... A Nova Zelândia tá meio ruim em 2024. Porque o brasileiro só vê o lado ruim, não vê o lado positivo, né? O lado positivo é a gente YouTube que tem que trazer. O brasileiro, pelo menos, a minoria. Não é a grande maioria. Mas é necessário fazer esse vídeo. A grande minoria. Ah, que a Nova Zelândia tá ruim e tal. Que poderia ser melhor 2024 assim. Porque o brasileiro nunca tá satisfeito com as coisas. Sempre o que é bom demais pra ele. O que o outro, talvez, de uma classe bem baixa, almejava, ele tem. Mão beijada e não agradece. Naquele brasileiro, tem muitos que não são agradecidos. E esse é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Aí eu perguntando. Mas fulano, tá ruim como? Ah, é porque depois de um ano, né? Meu marido conseguiu vista. Agora eu tô esperando ele aplicar pra mim. E dizem que a Nova Zelândia tá ruim. O emprego também tá um pouquinho demorado. Aí eu falei sobre a situação do inflacionamento no mundo todo, né? Que Estados Unidos tem gente lá. Tá chegando agora com 4, 5 meses. Tá 3 meses procurando trabalho. Canadá, gente voltando pro Brasil que não tá conseguindo trabalho lá. Então tá no mundo todo. A gente tá lá no mundo todo. As coisas que tá funcionando, Rafael, tá sim. Pra quem quer, tá. Pra quem escolhe, não tá. Mas pra quem quer, tá. Mas um pouquinho bem mais lento do que era 2019, 2020. Ô, 2018. Entendeu? Então assim, ao brasileiro. Não, porque aqui tá ruim. As coisas tá com... Tá... Tá... Tendo progressão devagar demais. Aí eu pergunto. E no Brasil? Antigamente a vida tava melhor do que aqui? Na gringa, na Nova Zelândia. Paz de primeiro mundo. Ganhando em dólar, falando inglês. A vida lá no Brasil, antigamente. A gente tu vindo pra cá. Realmente tava melhor? Não. Lá tava ruim. E qual o problema de dizer... E qual o problema de tá dizendo que Nova Zelândia tá ruim? Tá dando certo os vistos? Tá dando certa progressão? Tá. Mas tá devagar. Tá ruim, né? Então no Brasil deve tá melhor. Ou seja, não só esse pessoal, mas outras pessoas também. Eu não quero que leve esse vídeo pro lado da maldade. Eu tô fazendo esse vídeo pra sinalizar outras pessoas. Pra acordar também outras pessoas. Porque muita gente chora de barriga cheia. Dizendo que o negócio tá ruim. Sem... Sem tá. Ah, tá ruim, tá isso e aquilo. Fulano. Tá fazendo bico. Tá trabalhando. Tô. Tá entrando. Ah, é porque não dá pra juntar aquele dinheirão todo. Beleza. Vamos lá de novo. Tá trabalhando. Tá fazendo bico. Tô. Deu entrada no vistozinho. Ah, tá em processo. Já deu entrada. Massa demais. É melhor que não ter nada, né? Deu entrada. Tá no processo. Maravilha. Ah, tá ruim demais. Porque o valor tá baixo ainda. Não dá pra ganhar. Aí beleza. Aí a gente vai ver a vida da pessoa. Vai conversar com a pessoa. E lá no Brasil? Tu fazia o quê? Não, tava desempregado. Ah, e tu fulano? No Brasil tu fazia o quê? Rapaz, pra falar a verdade, eu tava comendo ovo. Tá entendendo? Então levando bem pra prática no preto pro branco, gente no Brasil, 3, 4, não, há 3, 4 meses atrás, 1 ano atrás, tava desempregado, comendo ovo, só ovo. Aí vem pra Nova Zelândia, porque começou o mundo mundialmente ruim em 2024, tá comendo arroz com feijão. É duas diferenças. Arroz e feijão. No Brasil tu tava só no ovo, irmão. Aí o cara vem pra Nova Zelândia, o primeiro mundo, melhor do que o Brasil, mas por conta de uma besteirinha que lá se tornou ruim. Porque Nova Zelândia gringa, Austrália, Estados Unidos, só é bom pra pessoa até o momento tá fofarecendo. Teve um dia ruim, o país já começa a não prestar. O país já não presta, o país é isso e aquilo, só que teve um detalhezinho ruim ali. Uma temporadazinha baixa. Aí o país é isso e aquilo. Mas essa mesma pessoa, não se lembra que tava lá no Brasil, comendo só ovo. Ovo no almoço, sentindo figurativo, viu rapaziada? Vamos ser mais maduros de cabeça, sentindo figurativo. Meia palavra pro entendedor, basta. Aí você é voador, infelizmente, tem que deixar você no vácuo. Mas vamos lá, o pessoal almoçava, ovo, jantava ovo, merendava ovo. Vem pra Nova Zelândia, melhorou, tá com duas opções, arroz e ovo. Ô, arroz e feijão no almoço, arroz e feijão na janta, arroz e feijão no almoço. Aí, tá achando ruim, então volta pro Brasil, fica só no ovo, só uma opção. Tá ruim pra você o arroz, o feijão que você tá comendo nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia. Solução é simples, o aeroporto é a saída, você vai pro Brasil e você fica no seu ovo que você tinha antes lá. Porque muita gente reclama, eu não entendo. Porque o imigrante sai do Brasil, eu acho que ele pensa assim, pô, tô indo pra primeiro mundo, pra gringa, chegar lá, uma semana, eu tô de iPhone 15. Antigamente era assim? Era assim, mas o mundo dá volta. Mas, apesar do mundo dar volta, o país de primeiro mundo ainda consegue se manter como o melhor da categoria. E o de quinto mundo, como o Brasil, ou o terceiro mundo, como o Portugal, fica lá embaixo. É o que recebe as pancadas maiores. A pancada vem pro mundo, vem, mas o país de primeiro mundo consegue se sair. De boa. Porque já mantém o nível ali de qualidade. Entendeu? Aí o que eu acho engraçado, a galera sai do Brasil, muitas das vezes iludida, eu acho. Porque, pensado, não, eu cheguei na Nova Zelândia, uma semana, eu tô de iPhone. Passou duas semanas, irmão, eu vou tá que nem o Rafael, de anos, lá na Nova Zelândia, escolhendo um carro pra andar, uma BMW aqui, outra BMW ali do outro lado, tá entendendo, vanzinha, carros e carros, eu vou tá como? Tranquilão, igual o cara. Mas ninguém se toque, bota o pé no chão, pra entender que tem uma batalha por detrás que foi feita. Foi feita uma plantação grande pra ter uma colheita grande lá na frente. Então, eu não sei, eu não sei a cabeça de brasileiro. Bota nos comentários aí o que vocês acham, mano. O cara sai do Brasil só comendo ovo, vem pra Nova Zelândia, tem duas opções, arroz e feijão. Beleza, que não tinha no Brasil, era só o ovo. Ovo na janta, ovo no almoço e o ovão na merenda, tá entendendo? Então, assim, tá melhor a Nova Zelândia, o cara. Ou então, assim, o cara deve pensar, bem, irmão, chegar lá, primeira semana um iPhone, segunda semana já um carrão bacana pra mim, terceira semana eu vou comprar roupa de marca, irmão. Terceira semana eu vou tá como? Com as roupinhas de marca daquele naipo. Quarta semana, vixi, jet ski no lago, irmão. Vou parar um jet skizão brabo lá, que o negócio vai ficar massa demais. Eu acho que o brasileiro, ele pensa isso. Pessoal, vindo encarecidamente, onde você já assistiu esse vídeo? Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia. Bote na sua cabeça que, apesar de ter todos os problemas aqui, não tá juntando muito dinheiro com você, tinha a expectativa de juntar milhões e milhões durante uma semana. mas pare pra pensar, fecha o olhinho, bota o pé no chão, aterrize. Se lembra da sua vida quando era lá no Brasil, antes de sair, perrengue, a dificuldade de comprar o mercantil pra comer bem. Vamos voltar de novo aqui, resumindo. Tá certo, tinha uma vida mais ou menos no Brasil, mas foi ficando pior. Se você pegar a sua vida atualidade, 2024, comparar com a vida no Brasil, eu tenho certeza, meu irmão, você pode ter passado pelos perrengues que você passou. Aqui vai estar melhor, sempre sem certeza, do que a vida que tu tinha no Brasil. Então, nasceu no Brasil, se criou no Brasil, cheio de perrengues, de choro, obstáculo da vida, pê da vida, ovo no almoço, ovo na janta, ovo na merenda. Tá comendo arroz e feijão na Nova Zelândia, só porque repetiu arroz e feijão no almoço, arroz e feijão na janta, tá reclamando. Não tem problema. O aeroporto tá aí. Volta lá no Brasilzão e começa a comer, volta a comer só o ovo. Acabou. Porque a vida na gringa é um progresso. Você ter sucesso na vida, você não tem sucesso duas semanas, indiane. Muita gente me pergunta, Rafael, eu consigo trabalho rápido e fácil e ir na Nova Zelândia? Não tem trabalho rápido e fácil. Lugar nenhum. O sucesso, não existe sucesso na tua vida, porque se você arruma o trabalho, você tem visto, você tem permanência. Se você tem permanência de morar num país, você conseguiu sucesso. Então o sucesso não é só ficar milionário, o sucesso não é só comprar um equipamento de última geração pela barateza de morar num país de primeiro mundo. Então todo sucesso, não existe aquele sucesso, aquela fórmula fácil e prática, uma fórmula fácil e rápida pra você ter sucesso de arrumar um trabalho em um, dois dias, três dias. É o quanto você persiste, é o quanto você é água pra bater na pedra até furar, entendeu? Então as coisas é um processo, demora, demora pra você conseguir o primeiro trabalho. Não é à toa que eu sempre falo, traga três mil, três mil e quinhentos dólares, principalmente em 2024, essa coisa que tá começando lento, então você tem que ter dinheiro no bolso, pra você não ter o... não passar pro perrengue, não ficar sem acomodação, não ficar sem comer, tá entendendo? Então traga dinheiro, pode ser que aconteça uma semana, mas pode ser que aconteça cinco meses, seis meses, vai depender só exclusivamente de você. O sucesso depende de cada um, não tem fórmula fácil e secreta e rápida pra você ter o sucesso ou pra você conseguir um trabalho. Vai depender o quanto você... quanto tempo que tu consegue ficar fora da tua acomodação, cinco horas até dez horas. Vida de imigrante é uma vida ralada, uma vida sofrida pelos próximos um ano e seis meses. Agora em 2024 tá um ano e seis meses. 2022, 2023, tava aí tipo em seis meses, agora aumentou, tá um ano e seis meses até você se estabilizar, entendeu, rapaziada? Então bote o pé no chão, deixe de tá reclamando de barriga cheia, deixe de ser um papudo, um mimizento, aprenda a ser... assumir o seu H de homem, o seu M de mulher, de verdade guerreiro, de imigrante raiz, tá entendendo? Porque você passou a vida toda comendo só ovo no Brasil, você tá comendo arroz e feijão na Nova Zelândia, você tá reclamando de barriga cheia, irmão. Antes de falar besteira, ah, teve um dia ruim na Nova Zelândia, tá tendo uma temporada ruim, é uma parada. Fecha a matraca, para de falar água, fecha a matraca, antes de falar água do pai do primeiro mundo que você tá, que tá ali acolhendo, tá ali dando um trabalho, seja com a condição que você tá, mais que a condição que você tá, você pega quando você, antes de sair do aeroporto lá do Brasil, pega e faça um comparativo com a tua vida anterior. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, pode mimir, pode travar o relógio na cerca e sentar lá. A Nova Zelândia vai tá melhor do que o Brasil. sem sombra de dúvida, pra você que tá começando a sua jornada de imigrante agora na Nova Zelândia, pra você que já tá um ano aqui, pra você que tá seis meses, pra você que tá dois anos, pra você que tá cinco anos, dez anos, a Nova Zelândia pelos próximos cem anos ainda vai ser melhor do que o Brasil. E vai ser mais uma oportunidade onde brasileiro pode ter um novo recomeço. Pais de primeiro mundo, pais que falam inglês e tem dólar com uma moeda oficial. Beleza? Então, esse é meu pensamento. Coloca aqui o que você acha desses brasileiros aí, que é pra mim separar o Jô do Trigo. Tem um brasileiro Nutella e tem um imigrante real. Lembrando que não é um ataque aos meus inscritos, como eles estão, vocês estão reclamando da vida de baiga cheia. Não é um ataque pra quem veio de outras originabilidades de informações, de rede de informações, de outra pessoa que veio de outros lados de indicação porque veio por causa de um primo. Só se lembre da sua vida no Brasil e lembre do que você tem, os acessos que você tem, a tecnologia boa de telefonia, de telefone, que você não tinha no Brasil que é muito caro, o acesso a comidas que você não tinha no Brasil que era muito caro, o acesso a roupa de qualidade que você não tinha no Brasil e você tem aqui na Nova Zelândia. Entendeu? Então se lembra desses pequenos detalhes que eu tenho certeza que no final do dia esses pequenos detalhes que eu falei aqui, irmão, vai fazer juntando tudinho, esses pequenos 1%. No final do dia, quando você voltar ou se você desistir da Nova Zelândia e voltar pro Brasil, é a hora que vai fazer a maior diferença na sua vida. Porra, voltei pro Brasil, vou desistir da Nova Zelândia e tô em outro lugar, eu tinha isso na Nova Zelândia que eu não tenho e isso daqui eu não dava nem tanta importância mas hoje eu vejo o quanto importante era. Eu não tenho aqui, eu tinha lá na Nova Zelândia, eu tinha lá na Austrália, eu tinha lá nos Estados Unidos, no Canadá ou na Inglaterra. Então, meu irmão, olha pessoal, para com essa mimizêria, com esse papudez, foca em progresso, mano, que é o melhor, entendeu? Se murmurar, se lamentar, não vai resolver em nada, que vai resolver o quanto você é forte para vencer as batalhas. Beleza? Então, coloca aí o que vocês acharam dele. Estão achando desses brasileiros, lembrando que não é um vídeo de ataque. Vocês que estão do outro lado, que a maioria não fez o planejamento bom, ou se fez o planejamento bom, ou se assistiu um, dois vídeos, ou se assistiu o canal todo, tá passando por esse momento. esse vídeo é uma mensagem que eu deixo para você, para você refletir. E você que está assistindo esse vídeo, comenta aqui o que você está achando, comenta aqui a tua ideia, se bate no caminho ou se você não concorda, beleza? É nós, estamos juntos, Deus abençoe, para frente que a mala bate. Vejo vocês aí no próximo vídeo, beleza rapaziada? Aproveitando, se inscreve, deixa o like, mas bota o comentário, estou interessado, o que você acha? Eu estou no caminho certo, porque essas informações eu peguei da galera que está aqui, da Nova Zelândia, que veio para o meu canal, outros não vieram pelo meu canal, e eu juntei isso e resolvi fazer esse videozinho, está entendendo? Porque muita coisa eu concordo, mas muita coisa, a maioria, a grande maioria, 95% eu não concordo, estava no ovo no Brasil, hoje conseguiu ter o acesso a duas opções, arroz e feijão, aí está reclamando do arroz e feijão hoje, 2024, mas não se lembra quando estava no Brasil, só no ovo, e aí? O que vocês me dizem? Aí rapaziada, dando mais exemplos de outras conversas que eu tive com outras pessoas, teve um que eu conversei assim, mano, e aí? Beleza? A Fórmula A área aí, em 2024 começando, como é que está o progresso aí, como é que está as coisas? É, mano, eu estou trabalhando, mas eu não sei se eu vou conseguir renovar o meu visto, talvez eu estou pensando de voltar para o Brasil. aí eu falei, irmão, eu rodei muito nesse 2023, 2004, o Brasil não está bom não, tenho certeza que está muito pior do que aqui a Nova Zelândia, mano, eu ainda quero voltar para o Brasil mesmo, tenho certeza, como é que está o progresso, como é que está aí, o que foi feito nesse ano que está aqui, ah, mano, eu peguei um work visa aí, aí, estou trabalhando full time, em mim, mas eu não sei no final do meu work visa se meu patrão aí não vai, não vai renovar, não vai renovar o meu visto. Eu perguntei, é brasileiro? O patrão é gringo? Não, é brasileiro, brasileiro, com brasileiro as coisas rodam mais devagar, rapaziada, com gringo é bem mais rápido, mas com brasileiro é mais devagar, o negócio roda lento, é uma picuinha por causa de pagamento, de dinheiro, você quer vir, cair na mão brasileiro, beleza, eu estou dizendo como é que é a realidade, tá aí, neném? Aí, beleza, eu falei com o cara, mas e aí, tu está trabalhando full time? Estou, está trabalhando part time? Eu perguntei, trabalhando part time, não estou full time, estou com o vistozinho um ano, mas não sei se ele vai renovar. Eu disse, mano, vamos mandar um videozinho, inclusive está na descrição desse vídeo aqui, como tu procurar trabalho, de ir na banis, de correr nos focos, onde os patrões gringos, eles vão comprar material, material de construção, para trabalhar, para executar os clientes, onde eles vão, a gente manda, mora Zandourinha, né? Mandei o vídeo para ele, ó, assiste aí, mas aí, tu está trabalhando full time, ou part time? Porque se tu estiver trabalhando um, dois dias, e tem o resto da semana, esse resto da semana, porque lá é segunda a sábado, horário comercial, é sete da manhã, até seis, seis aí da noite, para botar esse videozinho, que eu vou procurar trabalho em prática, tá entendendo? E que é diretamente com gringo, isso que você precisa usar, é só o Google Tradutor, né? Para traduzir ali a conversa, para você conversar com gringo, né? Aí, tudo bem, né? Eu mandei para ele, eu digo, pô, Nova Zelândia está ruim, mas tu está trabalhando full time, com vistozinho ainda, não sabe se o patrão vai dar o visto, mais para tu no futuro? Depende da tua mão de obra, dá o gás, mostra o serviço, mostra que vale a pena, para o teu patrão, te dar um, outro visto. Ah, mas eu não sei se o patrão vai renovar, ruim de roda, será rapaziada? Bota no comentário, porque como é que o cara está, com o visto full time, e trabalhando, maldíssimo, mas não se preocupa não, não está perdido não o caso, eu te mandei um videozinho aí, como procurar trabalho, se o patrão não renovar o teu visto de trabalho, não tem problema, aplica mais um visto de turista ali, por três meses, seis meses, não tem problema, você vai ter três meses, seis meses, vai juntando a grana, não fica mandando para o Brasil, ou gastando em festa, ou tipo, pagando em dívida, no Brasil, você tem que entender, que você tem que investir em você aqui, até você se tornar um, um residente, um cidadão daqui, até você conseguir o green card aqui da Nau Zelândia, tá entendendo? Não ficar mandando o dinheiro para o Brasil, porque numa hora que você precisa para resolver um pepino, a seu favor, você não está calçado, tá entendendo? Aí assim, ah, mas eu não sei se ele vai aplicar, renovar novamente, se dedique, que ele vai renovar novamente, ele não vai renovar uma pessoa que não vale a pena ali, só levar o dinheiro dele, tá entendendo? não estou acusando ninguém, querendo incriminar ninguém, querendo ficar contra ninguém, eu estou usando aqui a informação, que eu não fiz ele mudar de ideia, depois da conversa, então essa experiência eu estou trazendo aqui, para servir de exemplo para outras pessoas também, tá entendendo, pessoal? Então assim, o cara trabalhando full time, com um vistuzinho, eu disse para você, macho, numa situação de extremo estresse, você tem que manter a calma, você tem que manter a calma, você perder as estribeiras, ficar nervoso, com nervosismo você não resolve nada, você só arruma mais problema para você, então você está trabalhando, está louco, pensando no futuro, tem que ter a calma, vivo aqui agora, está com um vistuzinho ali, um ano, vai se inspirar em breve, show de bola, se dedica para o teu patrão, para ver se ele aplicou novamente, não vai aplicar, show de bola, continua executando o teu trabalho excelente ali, tá entendendo? Aí mandei o videozinho para o cara e disse, mantenha calma, está trabalhando full time, não tem tempo para procurar outras coisas, beleza, terminou o full time ali, onde terminar o full time, aplica mais três meses de vistuzinho, seis meses de vistuzinho ali, beleza, terminou o full time, aperta na mão do patrão, beleza, valeu enquanto durou, é nóis, agora está na hora de eu voar para outro lugar, acabou, bota o que está aqui no vídeo, como procurar trabalhar na Auselândia em prática, faz uma campanazinha, seis da manhã, sete da manhã, seis da noite, a partir de seis horas da noite, tudo se fecha, vai procurar um restaurante indianozinho, tenho certeza, mano, mais três meses na frente, mais seis meses, você arruma mais uma coisa boa, e aí a vida continua, entendeu, que você não pode ficar nervoso, perder as estribeiras, isso e aquilo, e reclamar de barriga cheia, trabalhando full time, com vistuzinho ainda, aí, triste, que vai voltar, tá precisando de voltar para o Brasil, que o visto vai acabar, e aí, não tenta outro, não procura outra coisa, não consegue botar mais três meses de turista, no intervalo de cada visto de trabalho, consegue, então rapaziada, bota os comentários, o que vocês acharam aí, certo, essas informações que eu estou trazendo, tem outras também, depois vou fazer mais outros vídeos, sobre, mas, mas coloca aí, às vezes você está, comia ovo, estava no ovo, no Brasil, está na Nova Zelândia, com arroz e feijão, e ainda está reclamando, então, será que o ovo, só o ovo lá do Brasil, era melhor, bota do ovo, tá entendendo, mas, é isso rapaziada, lembrando, não é um vídeo, para atacar ninguém, não é meus inscritos, não é isso, mas, eu acho assim, está se acomodando demais, o fogo de imigrante, raiz de correr atrás, de vencer na vida, está se esfriando, não é para se esfriar, só é para se esfriar, depois que você está, com o Green Card na mão, depois que você virou cidadão, aí sim, é o que acontece, por isso que a Nova Zelândia, sempre precisa de mão de obra, porque os imigrantes, que veio, que conseguiram a residência, que hoje, estão de boa, conseguiram a cidadania, como eu, não precisa estar, naquela motivação, naquela guard, de conseguir, de chegar como leão, fazendo o que tem, de caçar o dólar, aí, essas vagas, que a gente trabalhava, nesses setores, que a gente agora, é patrão, trabalha para a gente mesmo, não precisa daquela pressa, faz aquele dinheiro, e está suficiente, sobra para tudo, sobra para o comer, para pagar as contas, ainda para ocupar, mais coisa nova, beleza, então essas vagas, vão ficando, para essa galera, que vai chegando agora, galera que está chegando, do Cé de Leão, que deu um leão, está chegando na garra, imigrante raiz, corredor, entendeu, que a gente, já foi o papel da gente, então é por isso, que a Nova Zelândia, sempre vai estar precisando, de mão de obra, galera que, que não deu, não conseguiu continuar, vem outros, e ocupa a vaga, dessa galera, e continua o barco, para frente, então, por isso, que o país, sempre vai precisar, de mão de obra, seja em todas as nacionalidades, isso acontece, entendeu, por isso, que a Nova Zelândia, sempre vai precisar, de mão de obra, Austrália, sempre vai precisar, de mão de obra, Inglaterra, sempre vai precisar, de mão de obra, Canadá, sempre vai precisar, de mão de obra, Estados Unidos, sempre vai precisar, de mão de obra, então, isso é um ciclo, entendeu, rapaziada, então assim, venha com a cabeça focada, venha com o foco, bem focado, que eu tenho certeza, que vai dar certo, viu, olha aí rapaziada, tamo junto, para frente a mala bate, Deus abençoe a todos, a salvação do nosso, a salvação do nosso, a salvação do nosso, O que é isso? O que é isso?